No vídeo de hoje, eu tô em apenas um bloco do Ben 10 E pra eu vencer o desafio de hoje, eu tenho que derrotar o Vilgax Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Beleza, Pukki, pra gente sair aqui desse apenas um bloco de Ben 10 A gente tem que derrotar o Vilgax que tá ali naquela ilha Cara, eu tô vendo, ele já tá fazendo maldade aquele pilantra ali, ó Nossa, o pior que ele tá Mas tem um problema, a gente só pode ir ali pra derrotar o Vilgax Depois de pegar todos os Omnitrix que estão nessas mini ilhas Então vamos lá, porque eu tô animado aqui já, tô ansioso, cara Tá, tipo, você tá animado mesmo? Tô, demais Então tá bom, já vou começar quebrando aqui um bloco É, eu não contava com isso Beleza, você já fez aqui uma mini ponte, esse aqui é o bloco que a gente tem que quebrar, é? Isso Ah, tá girando, vai colocando aqui em volta, só pra ficar certinho Aí Boa, vai Ah, cara, mas aí você também coloca aqui, né, velho? Boa Bom, eu tenho uma mini estratégia, o que você acha? Oh, baú! Calma, não, por que você abriu o baú, não é mais fácil quebrar? Aí, ó É, verdade, né? Vamos fazer uma estratégia? Você aumenta a ilha, eu pego os blocos e vou pra primeira ilha que tá ali na frente Uh, o que é isso? Eu não sei, mas a primeira ilha tá ali atrás Vamos fazer assim, você aumenta a ponte enquanto eu vou pra próxima ilha Beleza, pode ser Não, calma, então me dá todos os blocos aí, por favor Cara, você poderia só ter soltado no baú, né? Mas, ó, se liga nisso aqui que eu aprendi, licença Tô aí, ó Que cabra burro, boy Então, como eu posso falar que eu perdi todos os blocos? Cara, imagina você lutando com o Vilgakus ali Vai passar vergonha Não, não, não Deixa eu... É que, tipo, no F5 não dá certo Eu posso tentar mais uma vez? Tenta aí, tenta aí Tá, então todos os blocos que você for pegando Vai deixando no baú aí, por favor, beleza? Pode crer, velho Ó, beleza Agora tem bastante bloco Você quer ver a mágica? Cara Valeu Ó, é assim, ó Vai lá, Sherlock Holmes Ah, não, 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 não Não tô conseguindo Tá acontecendo alguma coisa, velho Nossa, eu perdi os blocos de novo, cara Tá, desculpa, Puc Eu vou parar e vou fazer a ponte Se você acha o Crazy esperto Deixe seu like Ó, agora vai dar certo Aê, moleque Consegui fazer ele rápido, você viu? Agora sim Agora você mostrou quem você é, cara Não, cara É que, tipo assim Você tem que errar algumas vezes Pra você aprender Porque todo mundo só aprende com os erros, né? Exatamente Boa, agora até filosofei, né, cara? Crazy filósofo Então, né Uh, boa Você já fez laje Eu acho que assim eu vou chegar mais rápido ali naquela ilha E pegar o nosso primeiro Omnitrix E aí, Puc Dropa aí os blocos aí pra mim, por favor Porque eu já tô chegando ali na primeira ilha Pra pegar o Omnitrix Pode deixar, cara Aí, ó Tá satisfeito agora, dropando tudo? Nossa, muito satisfeito, cara Com isso daqui eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá Então bora lá Bora lá Ó, a gente já tá quase chegando na primeira ilha E eu já tô vendo o primeiro Omnitrix E aí, Puc Vem com os blocos, cara Tô chegando, cara Você tá ligado que eu sou sua salvação, né? Demorou, coloca aí Como eu sou meio... Como eu não sou nada bom em ponte, então... Nossa, cara Você tá pegando tudo de volta Nossa, nossa Você poderia dropar isso aí? Nossa, nossa Nossa É, muito obrigado, cara Desculpa, demora Desculpa, demora Se liga Bom, vamos pegar o nosso primeiro Omnitrix Aqui da forma rápida E boa Esse daqui é o Omnitrix do clássico, cara Então faça as onze aí, Crazy A vontade Eu posso usar ele? Com certeza Omnitrix bebê Tô com o Omnitrix bebê, cara Ó Seu anão Eu posso usar o Chamas O Quatro Braços O Fantasmático Que tá bem esquisito dessa forma E mais alguns aliens Como XLR8 Besta Insectoid E também outra T Eu só posso passar pra próxima página Assim que eu conseguir um XP A cada um XP Eu posso liberar outra página Do meu Omnitrix Enfim Por enquanto eu vou ficar Pensei que doide Porque ele voa E, Puck Você tá pronto pra ir atrás Do seu Omnitrix? Cara, é o que eu mais queria Vamos lá Mano, então vamos fazer um acordo? Vamos, cara Depende aí Eu sei que você faz uns acordos Meio injustos aí Mas... Não, eu falei que Você vai aumentando A nossa ilha do meio E eu vou voando E pego o Omnitrix pra você Ah tá Você pode voar, né? Posso Então vamos ver Você voa mesmo? Cara, se eu perder o Omnitrix Eu cumprei toda a sua Ufa Eu não perdi Eu juro que eu gelei Olha aqui Eu juro que eu gelei Eu juro que eu gelei A mosca voando Mosca? Não, tá bom Pode crer, cara Pode crer Peguei aqui o Omnitrix Aqui, cara Peguei E o Omnitrix que eu peguei, galera O Omnitrix O meu favorito Então, friagem Que é um dos meus heróis favoritos E aí? Cadê você, Puck? Nossa, crazy Ah, você tá na ilha inicial O quê? Você tá frio Igual uma pedra de gelo, hein? Nossa, cara Para de piadinha, meu Você não aumentou nada a ilha Tó Vou te dar aqui o seu Omnitrix Também você foi buscar o Omnitrix muito rápido, cara Depende Bom, sabe qual a estratégia agora que eu dou para nós fazer? Ah Tentar pegar o máximo de XP possível, tá ligado? E aumentando a nossa ilha Para assim que a gente conseguir aumentar a nossa ilha Desbloquear mais uma página Mas eu já tô vendo que ali, ó Tem uma ilha aqui perto O que você acha da gente puxar? O que você tá puxando para esse lado, cara? Aqui tá mais perto Não, tô só Tô só Ah, você tá aumentando? É, você pediu para expandir Agora eu venho aqui na crafting table mesmo E já puxo a pontinha aqui, ó Só não posso cair, né, Chris? Tá, vai puxando a ponte aí Bom, eu tenho uma mini estratégia Ah, eles... Ah, tô dropando XP sim Cara, sabe por que eu quero passar de level? Ah Porque como eu tô com o Omnitrix aqui O Super Omnitrix A próxima página Eu tenho um alien chamado Terremoto E ele é muito bom Para ficar quebrando aqui os blocos, cara Ah, ele deve quebrar bem fácil, né? Com a força dele Não, não é nem com a força, né, cara? Mas tipo Ele é uma escavadeira, né? Eu tenho que saber qual é o bloco do meio Ah, esse daqui Bom, eu acho bom a gente também já fazer uma picareta Por conta desses itens ali de osso Mas enfim Cara, eu já tô subindo pra cá, beleza? Beleza Beleza, tá faltando só alguns blocos Pra eu chegar ali naquela ilha Então toma aí, Crazy Opa, valeu Porque eu sempre... Uuuh, você quase jogou no Void Você jogou no Void, cara Você é doido Vai, vem aqui comigo Que a gente vai ver qual é o próximo Omnitrix Que a gente pode pegar aqui nesse um bloco Calma aí Ui, faltou bloco, cara Opa Completa lá, completa lá Beleza, beleza GG, GG Isso Oxi O que que é isso? O que que você tá fazendo aqui? Isso aqui Ah, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é meu Omnitrix Não, o seu Omnitrix está no seu braço, cara Não Ele também é meu Eu vim pegar ele Cara, é que a gente precisa pegar todos os Omnitrix Pra derrotar o Vilgax Exatamente É Vocês só vão conseguir pegar esse Omnitrix Se vocês conseguirem me derrotar em uma batalha Derrotar? Bom Se liga no primata que acompanha E numa vição com uma aranha suprema, cara E aí, Puck Vamos mostrar pra ele Nossa, ele já tá atacando Eita Nossa Vai quase dar pra ele Beleza Quase dá pra ele Tá, tão batendo, tão batendo Cuidado, cuidado Nossa Toma um giro spin, giro flex Tá, acerta aí, Puck A gente, acerta aí Ele vai cair no void com a coisa Tenta empurrar Cara, ele é forte Deu balo no void, deu balo no void Vamos, vamos, vamos Ele é muito forte, cara Boa, Puck Você derrotou ele Eu posso fazer as honras aqui e ver qual que é? Pode Eu acho que esse é o do Omniverse, cara O Omnitrix mais forte de todo o Omnitrix Pega aí, pega aí, então Tá, então pega esse daqui, ó Deixa eu só ficar fora esse daqui que ficou aqui comigo E pronto, cara Eu posso ficar, então, com o Omnitrix do Omniverse? Pode ficar, à vontade Cara, esse aqui é show de bola, cara Ele é meio maligno, só que eu vou usar pro bem Esse daí é o Super Omnitrix do Alpito, cara Bom Exatamente Ó, vamos ver os aliens que eu tenho aqui Nesse Omnitrix do Omniverse Eu tenho o Chama O Shock Squad O Blocks O Grav Attack Hernanossauro Criagem E o Rot, cara Deixa eu te mandar a real, Paulo Mano Manda aí, cara A gente falta apenas uma ilha Antes de enfrentar o Vilgax Você tá pronto pra ir pra lá? Cara, tô pronto pra arrebentar aquele Vilgax Ó, o bom que aqui também tá nascendo alguns zumbis Com esses zumbis a gente pode ganhar o XP E des... É, se bem que eu derrubei o zumbi lá embaixo, né Então eu não vou conseguir pegar o XP dele E o Vilgax já tá ali, ó Destruindo tudo Bom, cara A gente precisa ir mais rápido possível Antes que o Vilgax acabe com tudo Boa, já tô acabando aqui É, e falta muito pra chegar lá na outra ilha, cara Você tem bloco aí? Só tem de areia Putz, cara Você não tem muitos blocos também não, né Uh, eu tive uma ideia Calma aí Bom, eu posso vir aqui nessa ilha Eu me transformo no Omnossauro E agora eu farmo nos mobs que tem aqui Nossa Calma Ui Consegui, consegui um XP Consegui um XP Boa Nossa, dois de XP Eu desbloquei duas páginas Caraca, foi genial então essa ideia Pior que foi Vamos ver agora os próximos aliens que eu desbloqueei Eu tenho ameaça aquática Astrodatilo, não sei o nome dele O pior Vopiro O Plutão O Torbo Iguana aquática Besta Quatro braços Diamante Mega olhos Alien X, é Mas eu não posso usar ele O fogo Fato é aqué Bom, vou ver aqui nesse mini tricks Quais aliens eu liberei também Quatro braços Top de bala de canhão Estrela polar Não, nada muito bom Vamos ver na última Boa Eu acho que eu tenho ele aqui, ó Armatu É ele mesmo que eu queria Caraca, o que ele faz? Bom, você vai ver o que ele faz agora Quando eu chegar aí na ilha Beleza Ó, ó o que o Armatu faz Você perguntou o que o Armatu faz, né Qual é o meio? Marca o meio aqui pra mim É esse? Hum É o de madeira Você viu o que ele faz? Que isso, cara? O que ele faz? Que isso? Ele tem uma farm de bloco automático Nossa Você viu? Tá usando o hack, né Crazy Eu não tô, mano É o poder do Omnitrix, cara Olha isso Caraca Olha isso É, Vilgax Fica esperto aí, hein Tamo chegando Nossa, 64 packs de bloco Então, você consegue Eu vou puxando ali pra aquela ilha ali, ó Vamos lá Vamos lá Vou fazer um milhão de laje aqui É, a gente tem que ver qual vai ser o próximo Omnitrix Porque liberando mais um Omnitrix Eu fico com dois e você com dois Assim a gente consegue derrotar o Vilgax Eu tenho certeza Também tenho, cara Impossível, não Eu vou te mandar a real, Crazy Você tá muito lento nessa ponte Nossa, cara Meu Deus O cara virou o hack aqui, velho O cara levou muito a sério o poder do Omnitrix, mano Bom, eu acho que esse daqui é o suficiente Pra gente já conseguir chegar na próxima ilha Mas só pro desencargo Eu vou virar o gosma Ah, você tinha bloco Exatamente É porque com gosma Eu posso ter blocos infinitos Mentira O que que é? Mentira Esse daqui É o Omnitrix É o Omnitrix É o Omnitrix do Ben 10.000, cara Ele tem a fusão mais forte de todas Ele é duplo? Ele é duplo Eu posso usar só pra te mostrar? Não, fica à vontade, cara Ó, vou pegar ele aqui Pega esse daqui, ó Se liga Com o Omnitrix Eu posso ter a fusão mais forte De todo o Ben 10 Caraca, cara Agora a gente tá invencível Então, cadê? Eu vou ver se eu já tenho ele liberado aqui Aqui, já tenho Ele fica na primeira página Esse é o Atômico X É a fusão dos dois aliens mais fortes de todo o Ben 10 O Alien X com o Atômico É duas vezes mais poderoso que o Alien X, cara Ele é muito forte Muito, muito forte Surreal Então, e o bom é que eu posso usar o Alien X Sem eu precisar falar com as entidades Agora a gente só precisa fazer a ponte Pra lutar contra o Vilgax E aí, você tá pronto? Cara, tô prontíssimo Era isso que eu tava assim Ah, então vamos lá, então Bora Puck, você tem XP? Tenho Cara, usa o Armatu E pega o máximo de blocos possíveis Meu Deus Olha o Hernão Moçado com quatro braços Que isso, cara Ele é muito da hora Pega o Armatu e minera aqui, ó Boa, você virou o Armatu do Albido Agora fica farmando aqui Sim, desculpa a demora, mas... Nossa Ai, cara Farma aí, farma aí, farma aí Olha isso Ai, vaquinha, sai Nossa, mano Isso é muito roubado, cara Olha isso, cara Demais, demais É só ficar segurando aqui, ó Não tem igual Tá, eu vou pegando aqui Dropa os blocos aí pra mim, por favor Que eu vou lá pra lutar contra o Vilgax Fazer a ponte Olha o que eu já tinha aqui Eu não sei nem porque eu fiquei quebando Nossa, cara Você tinha... Meu Deus, quantos blocos Beleza, me segue aqui Vamos lá pra gente lutar contra o Vilgax, ó Beleza Mano, pior que eu tô fazendo a ponte Eu não consigo saber se eu tô chegando ou não Então você me avisa aí, Puck Tá, tá pertinho Beleza Ó, o Vilgax tá de costa O Vilgax tá de costa, crazy Nossa, tá, 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 tá Cara, eu acho que eu já vou virar um alien Só pra ficar aqui Bem de boa, tá ligado? Tá Ele tá moscando Ele tá moscando, será? Nossa, eu vou virar o herói favorito aqui do Ben 10 Calma aí Eu já vou mandar real pra esse Vilgax, cara Mano, isso é hilário, velho Bom, eu não tenho desbloqueado o melhor herói do Ben 10, cara Mas eu vou ter que usar então o Biomini Tricks E eu acho que eu vou usar uma fusão Tá, eu vou usar o diamante com o lobo Vamos? Caraca, vamos Que lindo esse alien, cara Onde parece? Oxi, Vilgax Eu vou te mandar real, Vilgax Calma, calma, calma Onde você tá batendo? O que você tá fazendo aqui, Vilgax? O que você tá fazendo aqui, Vilgax? O que vocês estão fazendo aqui? Eu vim proteger o planeta Terra Para de bater, cara Bom, você veio aqui pro meu mundo de apenas um bloco Pra quê? O que você quer? Ah, eu quero dominar tudo e todos Dá Mais uma vez você tá em busca do Omni Tricks? Com certeza E aí, Puk Vamos arrebentar o Vilgax? Vamos mandar real pra ele Ele só escuta Ele nem vem bater Toma, Vilgax Meu Deus Nossa Eu arrebentei o Vilgax Tá, cuidado O Vilgax é forte Caramba Beleza Toma, Vilgax Mas vocês são traquinhos Nossa, ele tira muita vida, cara Caraca Beleza Calma Calma Eu vou ter que usar outra fusão aqui Segura um pouco, Puk Seguro, seguro Contra o Rat, ele não aguenta Boa Atômico X Venha, Vilgax Nossa Esse alien é muito poderoso, cara Tipo, foi só dois tapas no Vilgax Cara, o Devonador de Mundos Na real, nem sei se é Devonador de Mundos Mas Dominador de Mundos Ele não aguentou Com nós dois de Omni Tricks, Puk Quase deu, cara É Foi hilário isso Não, quase deu Mas a gente finalmente conseguiu salvar o planeta Terra E o Vilgax nunca mais mexeu o saco aqui do nosso Apenas Um Bloco